O Cerrado Mineiro é uma das únicas regiões produtoras de café demarcadas no Brasil. Ao todo, 55 municípios do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste de Minas fazem parte da área com indicação geográfica. Entre eles, Patrocínio, um dos principais produtores do Estado. O café do Cerrado tem se destacado principalmente em concursos pela qualidade da bebida. Entre os principais fatores que contribuem estão as características do solo, a temperatura e a altitude na região. Nós temos aqui na nossa região condições, podemos falar, ideais para a produção do café arábico aqui na nossa região. Isso porque nós temos a temperatura média aqui, que o café existe em torno de 18 a 22 graus Celsius. Nós temos essa temperatura média anual. Também temos uma boa precipitação, principalmente em nosso município em patrocínio. Em torno de 1.500, 1.600 milímetros por ano, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas de café. E também nós temos, em relação ao nosso solo, nós temos um solo argiloso, um relevo adequado para mecanizações. O Cerrado conta com 4.500 produtores. No último ano, em uma área de 180 mil hectares, foram colhidas 5 milhões e 500 mil sacas. Só em patrocínio, a produção foi de 1 milhão. Um dos produtores da região é o Sr. Renéas. Cafeicultor há 30 anos, ele tem 64 hectares plantados. Na última safra, calcula que produziu pouco mais de 30 sacas por hectare. Ele fala das vantagens em ser produtor no Cerrado. A gente tem facilidade, porque é uma região altamente mecanizável. E o problema maior que a gente tem em café hoje no Brasil é o custo de mão de obra, que tem aumentado muito. Então, aqui dá para fazer 100% de mão de obra, se quiser. Dá para manter só os operadores. Precisa de zero de mão de obra braçal e ocasional. Então, nesse ponto, é perfeito. Mesmo com as vantagens, o produtor reclama do preço. Desde o ano passado, o valor da saca de 60 quilos do café padrão, tipo 6, caiu mais de 31%, o que preocupa os cafeicultores. Mauro é analista de investimentos e acompanha diariamente o valor do grão nas bolsas de valores. Segundo ele, o produtor pode esperar uma melhora no preço do café para os próximos três meses. O café realizou um movimento de baixa muito grande, recente. E apesar do estoque que nós temos hoje, e apesar de termos uma projeção de safra relativamente alta para um ano de baixa produção, o consumo mundial de café se encontra em outro patamar. Hoje o Brasil já tem uma demanda anual de 50 milhões de sacas. 80% do café produzido na região é exportado. A responsável pela comercialização é a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, a ExpoCacer. Aqui chegam os cafés beneficiados pelos produtores. Os grãos ainda passam por outro beneficiamento, são classificados, selecionados por um sistema digital, ensacados em jutas de 60 quilos e em sacos maiores, conhecidos como big bags, que comportam 1.500 quilos. Depois do beneficiamento, da seleção e do fechamento, o café vai para o transporte. Uma carreta como essa comporta em média 400 sacas. Daqui, ela vai direto para o Porto de Santos, em São Paulo, onde o grão é exportado. Sérgio, superintendente da cooperativa, conta como a ExpoCacer auxilia o produtor na exportação e como é feita a comercialização do café fora do Brasil. A parte de logística é toda feita pela cooperativa. Todos os custos, despesas e soluções portuárias com relação ao escoamento da produção aqui da região para o mercado europeu, mercado asiático, mercado americano, todo feito pela cooperativa de forma direta. É bom lembrar que 80% desse café produzido aqui na região do Cerrado Mineiro, é destinado ao mercado externo, para esses principais destinos, como a Europa, para vários países, mercado americano e asiático, principalmente o japonês, o coreano, Coreia do Sul e Taiwan, onde são os principais mercados que valorizam a qualidade e pagam valores diferenciados para os cafés produzidos aqui na região. A expectativa, de acordo com o Sérgio, é colher 5 milhões de sacas em 2013. Eles acreditam que este ano terá uma queda na produtividade em relação à safra anterior, em função da bienalidade do café e pela falta de chuva em determinados períodos de plantio. Além dos fatores climáticos e do preço da saca, o superintendente conta outras dificuldades enfrentadas pelo setor e que preocupam a cooperativa. É importante lembrar que existem muitos custos que precisam ser minimizados e que, infelizmente, não estão muito dentro da nossa área de atuação e não estão muito dentro das limitações da cooperativa com relação a minimizar. Principalmente o custo logístico, hoje ele é muito alto. Basicamente, toda a produção da região é escuada de via rodoviária. O frete hoje é muito caro. As condições das estradas, principalmente no estado de Minas Gerais, ainda são muito precárias. O que encarece muito esse custo, além da questão de seguro.